Daniel, fora esse impacto fiscal que é mensurado, esperado, a partir desse avanço, dessa proposta, eu queria entender um pouquinho do aspecto inflacionário. Você comentava exatamente essa pressão em relação à política monetária, essa expectativa, portanto, de que o Banco Central dê continuidade a um ciclo de aumento da taxa de juros. Mas eu queria entender os motivos. Mensura-se muito, comenta-se no mercado, que teria a ver, de fato, com esse aspecto envolvendo a ampliação da faixa de isenção e uma consequente ausência de efeito a partir da taxação dos chamados super ricos. Eu queria entender, de fato, essa isenção para quem ganha até R$ 5 mil, ela, de fato, tem um potencial inflacionário significativo? Olha, Vitor, não necessariamente. É claro que se você neutraliza do ponto de vista fiscal, ou seja, você cria uma isenção de um lado e de outro lado você tira, arrecada mais por meio da compensação com essa taxação, isso meio que neutraliza o impacto daquela política fiscal na economia, o tamanho da influência da política fiscal na economia. Agora, o que vai acontecer, dada a reação do pacote e da análise, da avaliação de que ele é insuficiente, é que as expectativas da inflação, que já estavam, estão desancoradas, elas tendem a piorar. Então, daqui a segunda-feira, a gente vai ver os novos dados da expectativa do mercado, provavelmente a gente vai ver uma estimativa, uma expectativa para a inflação maior ainda. Isso vai exigir, obviamente, isso entra na conta do Banco Central na hora de determinar a taxa Selic. Então, acho que a preocupação é um pouco essa. Ainda que seja neutra, irá já a política do imposto de renda, a gente considerando que o governo está correto, buscando a neutralidade, você tem sim ainda vários outros efeitos que não nos permitem ficar tranquilos em relação à política fiscal. Como eu disse, o governo tem uma visão de que ela, da forma que está hoje, ela é suficiente. Ela vai trazer superávit e vai trazer uma consolidação fiscal. Mas a gente está vendo uma economia bastante aquecida, as expectativas de inflação bastante desancoradas e você precisava ter uma postura fiscal um pouco mais restritiva nesse momento. Eu acho que é isso que está em jogo. Esse foi o Daniel Cury, especialista em orçamento e fiscal e também colunista do CNN Money. Daniel, é um prazer ter você aqui. Volte sempre. Muito obrigada pelas suas análises. E obrigada por enquanto também, Vitor Irajá. Um abraço. Obrigado.